O quartzo, o segundo mineral mais abundante da Terra, é tão antigo quanto o tempo. Uma pedra que nasce das profundezas da Terra para cativar corações e apreciadores ao longo da história. Neste vídeo, vamos desvendar a ciência por trás de suas cores deslumbrantes, descobrir como identificar suas variações e se maravilhar com as propriedades únicas que tornam o quartzo uma verdadeira maravilha mineral. Um pouco de curiosidade histórica do quartzo. O quartzo é apreciado desde os tempos pré-históricos. O quartzo não possuía o nome específico usado atualmente. Culturas antigas o identificavam com termos genéricos ou descrições baseadas em suas características físicas ou usos. O quartzo era conhecido como cristalos. Os gregos antigos usavam a palavra cristalos para minerais transparentes, como quartzo cristalino, devido à semelhança com gelo endurecido. Agora vamos falar um pouco sobre suas propriedades para que tenhamos uma compreensão mais profunda sobre esse belo mineral. O que define se um mineral é um quartzo? A sua composição vai determinar se ele é um quartzo. Ele é composto principalmente por sílica, dióxido de silício, que é um composto químico formado por átomos de silício e oxigênio. Como o quartzo é formado? Quartzo é formado através de processos geológicos que envolvem a cristalização do dióxido de silício a partir de soluções aquosas a temperaturas elevadas entre 150 graus Celsius e 600 graus Celsius ou do magma resfriado. Ele pode se originar em diferentes ambientes geológicos, como veios hidrotermais, cavidades de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Durante a formação, os átomos de silício e oxigênio se organizam em uma estrutura cristalina tridimensional, resultando numa gama impressionante de variedades de cores e formas que vemos nas diferentes variedades de quartzo. Como identificar? Agora vamos começar a identificar. Você vai ver que tem algumas pedras que você não sabia que faz parte da família do quartzo. Como os cristais de quartzo crescem em muitos ambientes geológicos, eles incorporam muitos minerais diferentes durante o crescimento. Alguns elementos podem substituir o silício na rede de quartzo ou são pequenos o suficiente para ocupar espaços livres na rede. Essas impurezas ou inclusões presentes em sua estrutura vão definir as cores dos quartzos. Com relação à dureza, ele é mais duro do que a maioria dos minerais. Possui dureza 7 em uma escala de mosse que vai de 1 que é o talco a 10 que é o diamante. Formas do quartzo O quartzo ocorre em duas formas básicas. Cristalino também chamado de macrocristalino, que é muito utilizado na lapidação para joalheria ou lindas peças na forma de drusas. E microcristalino ou criptocristalino, que é utilizado em esculturas e pedras decorativas. Vou colocar em forma de tabela para uma melhor visualização das formas do quartzo. E depois, iremos falar de cada tipo de quartzo. Cristal de rocha é também conhecido como quartzo cristalino. É transparente, possui alta pureza. Ametista A presença de traços de ferro na sua estrutura confere ao quartzo uma cor roxo, violeta, lilás. É uma das variedades do quartzo mais conhecidas e valorizadas. Citrino É uma variedade de quartzo amarelo a amarelo alaranjado. É encontrado na natureza. Porém, o citrino natural é muito raro. A grande maioria passa por tratamento térmico da ametista em temperaturas elevadas. A ametista queimada se transforma na cor amarelada. Muito utilizada na joalheria. Quartzo rosa A cor do quartzo rosa é atribuída principalmente à presença de traços de titânio, ferro ou manganês em sua estrutura cristalina. Esses elementos introduzem impurezas que interagem com a estrutura molecular do quartzo, resultando na coloração rosa característica. Praziolita De coloração verde, é também conhecida como ametista verde, resultante do tratamento térmico da ametista. É bastante utilizada na joalheria. Quartzo fumê É uma variedade de quartzo que exibe uma coloração acinzentada a marrom. Essa cor é atribuída principalmente à presença de radiação natural e à exposição a elementos radioativos ao longo de milhões de anos. Ametrino É a fusão da ametista e citrino. Seu segredo reside na distribuição variável de ferro durante a formação. A maioria dos ametrinos no mercado hoje são extraídos na Bolívia. Agora vamos falar dos quartzos criptocristalinos ou quartzo microcristalino. Jaspe É uma variedade de quartzo que frequentemente exibe cores terrosas e padrões únicos. Pode ser usado para criar esculturas, objetos decorativos e até mesmo joias. Ágata É uma variedade de quartzo criptocristalino com bandas coloridas e muitas vezes formas irregulares. Ela pode apresentar uma ampla gama de cores e padrões. Ágata de renda Este tipo de ágata apresenta padrões delicados que se assemelham a rendas. Ágata musgosa Caracterizada por inclusões que se assemelham a musgo ou vegetação, a ágata musgosa possui um apelo orgânico e é usada para criar peças de joalheria com um toque natural. Cornalina É uma ágata de cor vermelha a laranja. Suas cores vibrantes a tornam popular para peças decorativas. Crisoprázio É conhecido por sua cor verde intensa devido às inclusões de níquel. Quartizito Utilizado em bancadas de cozinhas e banheiros, muito apreciado pelos arquitetos. Se gostaram do conteúdo, não deixem de se inscrever, deixar o like e compartilhar para continuarmos a explorar juntos o mundo incrível das gemas e minerais. Obrigado por assistir e até a próxima!